Dois, um, os adversários estão atacando. A morte se aproxima. Eu preciso ter cura. As sombras. Eu preciso de cura. A morte se aproxima. Eu preciso de cura. Eu preciso de cura. Eu preciso de cura. Meu corpo de cura. Eu preciso de cura. Reposicionando, agrupe-se. Reposicionando, agrupe-se. Reposicionando, agrupe-se. Reposicionando, agrupe-se. A vingança é doce. Faltou 30 segundos. Reposicionando. Reposicionando, agrupe-se. Reposicionando, agrupe-se. Reposicionando, agrupe-se. Transcrição e Legendas Pedro Negri